Boa noite a todos, você breve, já está muito alongada essas discussões, só para lembrar o colega vereador Marcelo, que eu particularmente, pessoalmente, eu discuti com toda a minha alma essa questão do garajão, e tem minhas ressalvas quanto a uma firma, seja de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, seja de qualquer estado, seja de qualquer grupo de pessoas habilidosas a fazer, porque eu acredito que em Tumbiara tem gente competente para fazer a gestão de um cartório, que isso é um cartório, isso é uma mina, e a gente entregar de mão beijada para os outros, não vou cansar de discutir, vou levar para as rádios, aos jornais sérios que queiram publicar, vou tirar do meu recurso, vou pôr no popular, então aqui, ultimamente a gente tem que usar o nosso recurso para exercer como vereador. Está se falando em CPI, já surgiu mais uma CPI da gasolina, fala-se união da Câmara, uma das CPIs que tem que ser aberta aqui, essa farra de carro que tem aqui dentro, não é picuinha, é um absurdo o que está ocorrendo, e os colegas da mesa fazem de conta que não é com todos, está repercutindo negativamente no nosso trabalho, porque nós estamos sendo retirados do nosso direito como vereador de igualdade e equidade. Vespa de eleição está chegando, eu costumo bater sempre nessa tecla, a tecla do IML, que tantas pedras fundamentais que tiver, dá para fazer um IML, a skin cariol, a Suzuki, que a gente sabe que ela já vem morta, pré-eleitoral, discurso de Marconi Perilo, a qual eu votei, e talvez por falta de opção, não tive outro para votar, apoiei. Com relação à indústria e comércio, não só à sua bancada, ao seu partido, Marcelo, foi-nos prometido também pelo prefeito Chico Bala, que a indústria e comércio teria uma mão forte do meu presidente, Johnny Araújo, que sabe pouco, sabe pouco, dá pouco emprego na cidade, quer dizer, eu estou falando de gente que faz na cidade e que, com certeza, se pessoas de bem, como o Cássio, como o Johnny, estivessem na frente dessa indústria comércio, realmente ia ser uma briga feia para deixar uma Suzuki embora. É um sonho que se foi, o sonho da escola de medicina, vamos acreditar, temos que acreditar, mas é sério, as doações que estão sendo feitas, eu, com a minha inexperiência, votei aquela universidade, aquela doação, votamos ontem com relação à doação para a igreja, mas a gente tem que ter um feedback, a gente tem que ter o retorno, saber se está sendo efetivado o que foi prometido na razão social dessas doações. Acredito que, em alguns momentos, seja pelo excesso de trabalho, porque acha que a gente não trabalha, o vereador trabalha, tem muito trabalho, e passa despercebido, por exemplo, a faculdade de Alencarina. Eu estou de olho, eu estou querendo saber para onde, para quando que vai começar essas obras que nós poderíamos ter doado para a faculdade, igual foi bem dito pelo vereador Bacada, seja para a Ubra, seja para qualquer faculdade que já tenha se instalado aqui em Itumbiara. Então, às vezes, a gente entra no torpor, naquela alegria, naquele populismo de votar algo que, se a gente não votar, nós vamos contrariar. Assim como nós votamos títulos de cidadão, que a gente nem conhece, nem sabe, uns são bons, outros são duvidosos, enfim, a gente vota pelo torpor de ajudar, de não contrariar um colega. Então, é necessário nós fazer mais debates a respeito de certos temas, principalmente os de doações. Quer dizer, o patrimônio público está sendo delapidado. E um dos motivos de CPI, sim, seria esse desse desfalque que está sendo feito na gasolina lá do centro de serviço, que, pelo que eu estou sabendo, são milhares de litros e tem que ser realmente investigado. A CPI de cargo, se der coro, com certeza eu proporei a abertura de uma CPI dessa farra de cargos que está sendo feita aqui na Câmara, que é dinheiro que está indo embora. Muitos, muitos realmente merecem necessidade de cargos, mas o excedente, o absurdo que está ocorrendo aqui, e os colegas da mesa fazem de conta que não está acontecendo. Então, fiquem atentos, eu já estou entrando com a representação do Ministério Público, eu quero resposta do Ministério Público, o porquê dessa farra de cargo aqui, e se isso vai continuar a longo prazo, e se realmente precisa dessa quantidade. Muito obrigado a todos. Obrigado.